Meu nome é Márcio Meira, Bispo da Igreja Anglicana e estou aqui para trazer aquele devocional que tanto abençoa você. Essa semana nós vamos estar refletindo sobre as parábolas dos perdidos, Lucas capítulo 15. Nós vemos algumas situações que trazem lições que enriquecem a nossa vida. Lá no versículo 2, já de Lucas 15, nos mostra que os fariseus e os doutores da lei, eles não entendiam porque Jesus recebia, amava e falava com as pessoas pecadoras. As pessoas é o que há de mais precioso para Jesus e não pode ser diferente para nós. Nós precisamos olhar para o nosso próximo, independente da vida ou do que fazem, e entender a importância e o valor de cada uma delas. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Lembre-se disso, todos nós somos pecadores e o amor nunca deve deixar de existir, independente da situação, da vida e da história. Pense nisso, ótima quaresma para você. Deus te abençoe.